O projeto Milho de Pipoca arrancou no ano 2012, após uma solicitação de nós, Lusão Mundo de Cinemas, de ter um parceiro em Portugal que pudesse suprir as necessidades de Milho de Pipoca para os seus cinemas. Arrancámos com uma parceria com a Consulai, com a Agrotejo e com a ProSense, no sentido de desenvolver este projeto para, no mais curto tempo possível, conseguirmos atingir o objetivo de fornecer exclusivamente milho nacional aos cinemas a nós. O projeto é inovador porque, fundamentalmente, não se produziu um grão de milho de pipoca em Portugal. Portanto, a Agromais tem um know-how muito grande a nível de produção de milho, é a maior organização de produção de milho em Portugal, e, portanto, havia que, fundamentalmente, perceber a adaptação dessas plantas ao nosso clima e aos nossos solos aqui no Norte de Valdo do Tejo. Numa primeira fase, nós focámos mais na produção, portanto, na seleção das variedades em termos de produção. Numa segunda fase, já passámos aos testes dessas variedades, não só em comportamento em termos de secagem e de armazenagem, como também em testes sensoriais para perceber como é que se posicionava esse milho relativamente àquilo que eram as restantes ofertas de milho de pipoca em Portugal. A parceria que temos com a nós vai levar-nos a poder tentar alcançar mercados internacionais. Isto constitui um projeto que deu certo desde o início até o fim. Estas iniciativas são importantes nesse aspecto de divulgar junto da população, e dos consumidores em particular, aquilo que se faz de bom em Portugal.